Filipe Magiella Fala Tio Chico, boa noite Boa noite a todos Aqui é o Filipe Filipe Magiella, falo de Mariana, Minas Gerais Oi Filipe Eita, lugar bom Já conhece a região aqui, Tio Chico? Conheço, conheço Fica aí uma dica pra vir na mala acabada por aqui, viu? Ah, eu vou sim Mineiro é tudo gente boa Só que aí traz pelo menos uns 3 litros de óleo aí Porque essa Royal Enfield Eita, de brincadeira, hein? Mas aqui, minha pergunta é a seguinte Oi Você acha que É possível vir Em algum momento aí uma Moto mais equilibrada Do que já tem alguma inovação? Eu falo porque Temos aí um mercado que já tá Bem em tempo Que eu tô falando da Lande Que seja da Teneré, né? Que agora já saiu de linha E a XRE E também a moto Que eu acho muito linda Também a Verso X300 É a mais da hora de todas, né? Mas o consumo Não é tão legal assim Então, o que que você acha? Pode vir alguma novidade aí O que que a gente pode esperar? Ou por causa da pandemia também engarrou Mas você acha que é possível Vim uma moto aí bacaninha Uma moto aí nova Que vai atender Um propósito assim Parecido com a dessas motos aí Porém mais equilibrada Como se fosse uma Verso X300 Econômica É possível, Tico? Um abraço aí E até mais Obrigado Excelente sua pergunta, Felipe Excelente Sim E não Primeiro eu vou dizer o não Não Porque eu acho que não teremos Muitos avanços Muitas inovações Como você usou a palavra Inovação Não teremos inovação Porque a gente está no limite No limite Principalmente as fabricantes de moto De baixa sinurrada Elas estão no limite Do que dá pra fazer Com o orçamento De projeto Então Hoje Quando a gente fala de inovação A gente está falando de eletrificação De mobilidade elétrica Isso é inovação Quando você percebe Cada vez mais As motos elétricas Entregando torque Potência E economia No consumo de bateria Eficiência energética E aí quando a gente vai Para as motos De baixa cilindrada Infelizmente As marcas Estão cada vez mais Menos inovadoras Se é que ficou claro Esse meu jogo de palavras Eles estão cada vez menos inovadores Você percebe Uma Estagnação Quando você Vai na linha De motores Eficientes A Yamaha E aí eu estou falando de Brasil Ok Brasil Não vamos falar de fora Vamos falar Brasil Quando a gente vê a Yamaha O picolé de chuchu Com esse motor 250 Excelente Mas já estagnado É um motor de 2006 É um motor de 2006 Gente 2006 Se não é de 2005 2006 2005 15 anos 15 anos De projeto 15 anos É muito tempo Gente Um motor que ainda E ainda tem sobrevida Provavelmente eles vão até 2025 Com esse motor Então é um motor que não tem inovação Nenhuma Zero Não tem nada de novo nesse motor O que que eles fazem Quando eles lançaram A phaser nova Eles aliviaram Claro Eles mexeram um pouco Na questão lá De programação Da ECU Enfim Eles fazem isso Mas eles aliviaram O peso da moto Não houve nada de Significativo No motor Em si Mas eles aliviam O peso E aí A nova phaser Ela perdeu 5 quilos Inclusive Isso melhorou O consumo Eu lembro quando ela foi lançada E aí quando a gente vai Para motos elétricas A gente vê muita inovação Porque isso é o futuro Essa é a tendência Tanto que Quando a gente fala de carro 2030 é o limite Para que 60% da frota De vários países Já estejam letrificados Então a gente percebe Cada vez menos As montadoras As marcas Investindo em Motores a combustão E eficiência desses motores Elas estão simplesmente Reaproveitando projetos Já de 20 anos 15, 20 anos E mexendo naquele projeto Para adequar as leis de emissões Eu estou falando de Brasil E adequando, adequando, adequando Eu acho que A BMW Tem um bom motor Esse motor 310 É um motor extremamente eficiente Extremamente eficiente Inclusive O posicionamento Do escapamento É atrás Diferente das motos convencionais Que é na frente Isso dá um pouco mais de cavalaria E melhora O motor É uma jogada Muito boa Desse motor 310 da BMW Mas o problema É que a moto Tem um preço proibitivo No mundo A BMW não insiste Vender Essa linha 310 É um preço absurdo Não vale Por isso que não vende Não é uma moto popular Então aqui no Brasil O que a gente tem Por esperança Quando a gente fala De motores a combustão E inovação Para mim A última cartada Dessa linha de motores a combustão De baixa cilindrada Será o motor O próximo motor da XRE Da Honda Repito Eu vou insistir nisso Eu sei que eu falei isso Mas eu estou muito Muito ansioso Por essa renovação da XRE Seja uma XRE 350 Seja uma XRE 400 Ou seja qualquer outro nome Eu estou realmente Apostando Numa pequena inovação Dessa linha De múltiplo propósito Da Honda Que é a evolução Da XRE Por que? Eu acho que eles não vão Cometer os erros De baixa qualidade De projeto Que houve na XRE 300 Eu acho que eles vão Lançar uma moto matadora Vão lançar uma moto Que monocilíndrica Será muito econômica Com acabamento parco Mas com Eficiência de combustível Porque hoje E aí lembrando É um projeto Brasileiro Nós estamos falando De moto pro Brasil Não moto global E esse projeto de XRE Ele é um projeto Brasileiro O projeto 250 DMR É um projeto brasileiro Tenera é 250 A Honda é 250 Fazer é um projeto Essa nova Fazer Tem coisas lá da Índia Mas esse motor E esse projeto Por exemplo O projeto Teneré 250 é um projeto Nacional É um projeto nosso Tá? Então é isso que eu tô falando Projeto brasileiro Focado pra brasileiros Então eu acho que O picolé de chuchu Vai perder a mão Nesses próximos anos Quando eles lançarem Esse motor 320 Que é um motor Completamente descabido Não vai ter Vai ser potente Vai ser show de bola Mas vai ser pouco eficiente Então a moto Ela vai ser Vai ser Beberrona pra caramba Não vai vender Não vai ter aquela Competitividade Que houve Alguns anos atrás Entre XRE e Teneré Não vai ter É a minha visão Quando a Honda Lançar A substituta Da XRE 300 Eu acho que sim A gente terá Uma pequena Evolução Teremos uma pequena Inovação Na moto Principalmente porque A Honda Ela vai focar em Consumo de combustível Porque combustível Tá cada vez mais caro A tendência De veículos elétricos Vai ser cada vez maior E a Honda Entende que se ela Não lançar um veículo Que tenha Uma eficiência De consumo De combustível Boa Pra excelente Não vai Não vai se sustentar Então eu acho que Sua pergunta é excelente E eu acho que o futuro Vai ser desse próximo Motor da Honda Que pode ser um 350 Pode ser um 400 Não acredito que ela Se mantenha no motor 300 Eu acho que ela vai evoluir Pra um mototrans 50 ou 400 Eu estou apostando nisso Pros próximos anos Tá Comale Pra um e-90 Care Pra um e-90 Pra um e-90 Co dryer